Cheguei na beira do porto A garça dá meia volta e senta na beira da praia E o coitélinho não gosta Que o botão de rosa caia Quando eu vim da minha terra despedida a parentaia Eu passei em Mato Grosso Entrei em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha A tua saudade porta como aço de navalha O coração fica aflito Bate uma outra falha Os olhos se enchem d'água E até a vista se atrapalha O coração fica aflito O coração fica aflito O coração fica aflito O coração fica aflito